Posso entrar? Posso entrar? É antes da Madeira que pergunta. Aqui. Queria falar uma coisa um instantinho com você. Pode falar, fique à vontade. É, então, sabe o que que é? Não, você não falou, né? Então, você veio falar pra mim, assim, que você tá numa pior, que não tá pegando ninguém. Pegando ninguém, dona Jo. Sabe qual é a única pessoa que tá querendo ficar comigo? Que aí tá querendo mesmo casar comigo, a polícia. E você tá roubando meus potes, né? Não tô roubando potes, não. É que eu tô comendo bastante. Por quê? Porque eu tô malhando bastante pra poder ficar parrudinho que daqui a pouco eu vou num bloco aqui perto, num lugar bom, que é Madureira. E vou tentar pegar alguém lá, entendeu? Ah, mas eu tenho a solução para os seus problemas. Você não precisa ir em Madureira, aqui na pensão mesmo. Quem? A Jéssica veio me dizer que a Tcheca tá pegando fogo. Mas a Tcheca tá pegando fogo ou a Tcheca da Tcheca que tá pegando fogo? Ah 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 ah! Um beijo!